Olá! Se liga que o Soterópolis está começando! No programa de hoje vamos conversar com fulhões baianos sobre a importância de suspender o Carnaval 2021 e relembrar grandes momentos e tradições da festa. Veja o que preparamos especialmente para vocês! Está com saudade de uma fochê, de pular atrás de um trio elétrico, né minha filha? Mas infelizmente esse ano não vai ter Carnaval. É fundamental mantermos o isolamento social, evitarmos a aglomeração e ficarmos em casa sempre que possível. Mas calma, quando a pandemia acabar, a gente cai na folia. Vou sentir falta dos blocos, dos meus amigos cantando, todo mundo mostrando roupa bonita, se enfeitando para o Carnaval, das fantasias, das muquiranas, do filho de Gandhi, do Olodum, da Timbalada, meu Deus do céu, dos bambas, dos pagodes de Ed City, de Canário. Vou sentir falta do Olodum, vou sentir falta de todos vocês, mas também vou sentir falta de um grande negócio que é música do Carnaval! A gente se vê em breve! O Carnaval significa tudo! Manhã comigo na barriga, no barrigão, do lado da cola do muquirana, piriguete, chupando pirulita e metendo dança com o El-Chan, e eu lá na barriga, todo me bolindo na barriga de manhinha. As muquiranas estão na minha veia para sempre! E o que a falta do Carnaval esse ano vai fazer na minha vida? Tudo! É uma paixão que faz contar todos os dias, durante o ano inteiro, esperando chegar o domingo de Carnaval. É chorar de emoção, quando o Vibel falar. Chegou a nossa vez, todos movidos pela mesma paixão. É cantar cada música, cada acorde, abraçar quem está do lado como se fosse o melhor amigo. O Carnaval movimenta uma cadeia produtiva, que vai de vendedores ambulantes até os grandes blocos e camarotes. Com a suspensão da festa, como fica a situação daqueles que dependem do Carnaval, especialmente os artistas independentes e os diversos tipos de trabalhadores que fazem a festa acontecer? Professor, com esse cancelamento, essa suspensão, que é inevitável por conta da pandemia, tem como a gente pensar em outras possibilidades para que essa economia cultural de Salvador, que gira em torno do Carnaval, tome outros caminhos, outros rumos, e que essas pessoas que dependem dessa economia, de alguma forma, minimizem seus prejuízos, enfim. O que a gente pode pensar como possibilidade? Veja, do ponto de vista simbólico, é muito difícil a gente conseguir recompor aquilo que a pandemia nos causou de prejuízo. Não ter o Carnaval é um problema para um povo, para uma cidade, que se expressa largamente através da festa. Mas, do ponto de vista da questão, digamos, socioeconômica, que conforma esse mercado, essa economia, há que ser feito algo, sim, em todas as escalas. Desde medidas que possam alcançar os empresários e empresas que têm uma participação importante na organização da festa, na produção da festa, como, e muito particularmente, e muito especialmente, de um batalhão imenso de pequenos atores da economia da festa. Os catadores de lata, os cordeiros, os ambulantes. É um exército monumental de pessoas que dependem daquele momento para garantir a produção de alguma renda que, às vezes, é responsável pela sua manutenção durante alguns meses de cada ano. Jaqueline, a central do Carnaval é uma das principais vendedoras de abadás, de ingressos para camarote. Nessa época do ano, vocês costumavam entregar muitas pessoas, né? Quantas pessoas vocês deixaram de empregar neste ano com a suspensão do Carnaval? Toda a operação de venda de abadás e entrega de abadás, a gente empregava, em média, 500 pessoas. 500 funcionários temporários, né? Fora os fixos. E, falando na questão de blocos e camarotes, são mais de 3 mil pessoas. Então, a gente poderia falar aí no número de 3.500 pessoas que a gente não está absorvendo neste Carnaval. Como é que vocês se organizaram como empresa? E como é que a suspensão do Carnaval afetou vocês também economicamente? A gente reduziu alguns pontos de venda, né? Já que a gente não teria demanda física do público. Então, esse foi o nosso papel na internet. Então, a gente se aproximou muito do nosso público através das nossas redes sociais, né? Falando com cada fuleão e entendendo, né? O perfil de cada fuleão e como a gente poderia resolver a questão da ausência do Carnaval com esse fuleão. Como é que vocês estão se reorganizando financeiramente nesse momento, nesse Carnaval, onde não se pode ir para a rua? E, principalmente, como está a situação dos trabalhadores do Lodum, né? Porque é um grupo grande. Tem dançarino, tem músico, tem produtores. Todo mundo que vive ali dos shows do Lodum. E, principalmente, nesse momento auge, que é o Carnaval. O Carnaval, ele é o ápice do nosso ano. Mas, também, nós temos os eventos pré-carnavalescos, os ensaios às terças-feiras, aos domingos, os shows que a gente, eventualmente, fazia em Salvador e no Brasil todo. Isso trouxe um impacto muito grande na relação econômica do Lodum com as pessoas que trabalham com a gente, que colaboram com o nosso dia-a-dia e, claro, com a nossa equipe de músicos, de produtores, técnicos, corpo de dança, enfim. Toda uma estrutura que não aparece só no Carnaval. É o ano inteiro. Nós estamos tendo que nos reinventar. Vou me juntar o Lodum, que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampino é com os quatro cantos. O mundo, o primeiro de um minuto, o segundo. Nossa gente é que me diz aqui mais dança. A mudança passa por isso. Essa ruptura, essa parada obrigatória, está fazendo com que a gente repense. Pense o valor dado, o valor, digo não financeiro, mas o valor que a gente dá à vida, o valor que a gente dá às nossas ações e como a gente vai estar mais conectado com o público, com os fãs que nos amam e como nós vamos poder fazer o Carnaval de uma maneira mais sustentável e humana. Há muita especulação sobre a possibilidade de realização do Carnaval em outro momento do ano. Eu diria que ele será bem-vindo à realização de uma grande festa. Carnaval é Carnaval. Carnaval tem um tempo. Carnaval tem uma territorialidade. Carnaval é uma festa, pouca gente se dá conta, do calendário cristão. A terça-feira gorda de Carnaval acontece exatamente no momento em que se inicia o período de quaresma, os 40 dias antes da Semana Santa. Portanto, mexer, dizer que fará Carnaval em outro momento tem que se discutir, inclusive, com atores como a própria Igreja Católica. Então, isso para dizer que Carnaval, a gente não consegue pegar o Carnaval, tirar do lugar e levar para outro. A gente não consegue tirar o Carnaval do seu lugar, no calendário e levar para outro. Mas a gente consegue, sabe fazer, deve pensar em fazer uma outra grande festa. O que podemos esperar do próximo Carnaval, do Carnaval de 2022, em termos econômicos? Eu espero que, economicamente, ele seja um Carnaval mais diverso, que as empresas e marcas olhem para todo o contexto do Carnaval e que apoiem exatamente isso, a diversidade que é o Carnaval de Salvador. Nós temos blocos afro, blocos afoxés, blocos de índios, blocos de travestis, blocos de trios, enfim, blocos de samba. É preciso entender a diversidade do Carnaval de Salvador e procurar apoiá-lo de maneira equilibrada. A gente transborda em 2022 com muito mais alegria, muito mais amor e com muito mais vontade, que isso é característica do nosso povo e a gente sabe que, quando a gente se encontrar na rua, vai ser um festival de amor, de alegria, de cores e a gente quer estar muito preparado para chegar lá e arrasar com tudo isso. Vamos ouvir agora mais algumas lembranças e opiniões sobre o Carnaval da Bahia. Um dia marcante, um dia bonito, sexta-feira de Carnaval, é ver a saída do broco Afro-Olodum. Em seguida, vamos fazer o nosso desfile no Campo Grande. É uma data marcante, é um dia bonito de se ver. É um momento que temos que frear o Carnaval, mas o Carnaval está aqui dentro, no nosso campo. O Carnaval está em todas as esquinas do mundo, onde a gente vê liberdade. O que a gente falta mesmo, sente falta, né, eu como artista, de cantar para o povo nesse momento que, esse evento que é tão precioso para nós, que trabalhamos com arte, com cultura, com música, com alegria, né? Mas fique em casa, tá bom? Que no próximo Carnaval, quando o Carnaval chegar, quando puder fazer Carnaval, a gente vai fazer aquele bloco da alegria, da paz, do amor e da saúde. Beijo da maga! E agora a gente vai dar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais reportagens especiais no Soterópolis para você. Esse ano tem essa grande particularidade que, por conta da pandemia, não vai ter o Carnaval. Na verdade, é um momento em que o Carnaval e o mundo nos pedem silêncio, né? Nos pedem uma pausa. até para a gente repensar esse modelo, para a gente discutir, debater coletivamente se é esse o modelo que a gente quer continuar imprimindo ao Carnaval, né? Eu vou lidar com essa energia de outra forma. De uma forma que, na verdade, mesmo quando tem o Carnaval, o Carnaval convencional, eu muitas vezes lido com ela, que é aproveitando a luz pelo escuro, aproveitando o som pelo silêncio. Eu vou falar de um Carnaval que houve tempo atrás, onde uma música minha chamada Eu Sou Negão fazia de uma rádio, que era a sexta lugar de audiência, passar a segundo lugar de audiência. E isso é muito interessante, porque naquela época as rádios baianas, elas concorriam para ver qual é a melhor música do artista baiano para fazer o Carnaval. Isso foi uma das coisas maravilhosas onde a Bahia deixou de ser província. Carnaval é para a gente poder brincar, todo mundo pode se divertir, tem que se divertir. O Carnaval faz tanto sucesso, eu acho que é porque todo mundo é artista. E não há lugar melhor para um artista do que no meio do povo, do que pulando junto, do que se divertindo junto. Quando a gente acaba de tocar aquele largo de instrumentos, aquela plateia que nos acompanha ali na lateral, continua em coro. Amandinho, eu te amo. Amandinho, vim aqui só para te ver. Puxa vida, isso realmente, cara, isso vai me fazer uma falta esse ano, esse Carnaval. Mas com certeza, a música sobrevive. Estaremos juntos, estaremos cantando. A minha grande parceria com Moraes Mourira. Imaginação, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o Estado que chamamos do Carnaval. O cancelamento do Carnaval implica na suspensão de algumas tradições, como o Carnaval de Maragodipe no Reconcavo Baiano, a escolha da deusa do Ébano do Blochley, o Galo da Madrugada em Recife, as escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. E o que pode ser feito para dar continuidade a manifestações culturais como essas? Este ano, nos dias de Carnaval, não dá para botar o bloco na rua, nada de aglomerações. Quem pede passagem é o silêncio. Nesse momento de restrição, o que precisa ser pensado é como as tradições carnavalescas apresentadas pelas escolas de samba podem continuar existindo. As escolas precisam, e não só as escolas, mas eu acho que os blocos e o Carnaval de um modo geral, ele precisa existir para além da possibilidade de desfilar. As tradições carnavalescas e as instituições carnavalescas, elas precisam desfilar porque existem e não existir para desfilar. Com 93 anos de história, é a primeira vez que a Estação Primeira de Mangueira deixa de desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Essa interrupção se dá por uma questão sanitária. essa interrupção se dá por uma questão inclusive de consciência das escolas de samba e de consciência das entidades carnavalescas, que embora sejam associadas ao longo das décadas a uma espécie de ópio da população brasileira, sempre colocadas na condição de festividade e não compreendida na totalidade do seu papel artístico e cultural, é bom lembrar que as escolas de samba do Rio de Janeiro, os blocos de rua do Rio de Janeiro, por conta própria, decidiram antecipadamente não realizarem seus festejos carnavalescos, suas tradições carnavalescas, para a contenção e a não disseminação do vírus que nos coloca, nos impõe uma série de restrições. Neste momento singular, as escolas de samba, blocos e outras entidades carnavalescas apostam em alternativas como lives ou eventos simbólicos para permanecerem presentes no imaginário popular. Se tivesse desfile em 2021, o Ilê Aê, primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974, iria homenagear o bairro onde nasceu, a liberdade, mas a situação acabou expondo ainda mais as fragilidades do mais belo dos belos. Mas com a pandemia eu estou exposto tudo, não é? Não tem problema isso, estamos de dívida, de dizer, estamos com a dívida trabalhista que a sede está parcerilada, nós estamos aí se movimentando bastante, pedindo apoio das pessoas que querem fazer parceria para nos ajudar a apagar porque você sem fazer nada, tudo parado, a banda, então fica mais complicado os projetos sociais tudo parado. É um sentimento de alegria, de tristeza e de preocupação também. Alegria porque eu vou estar sendo reeleita desde a doébora em 2021, esse momento de 2020 que a gente está vivendo em 2021 também, esse momento de pandemia que todos nós estamos passando. tristeza porque é um momento difícil, não vai ter o Ilê na Avenida, não vai ter o Carnaval, acho que a ficha ainda nem caiu. E a preocupação porque a noite da beleza negra a gente sabe que é extremamente importante para nós mulheres negras, elevar a autoestima, é uma realização de um sonho, empoderar e conhecer a nossa cultura negra, acho que é esse turbilhão de sentimentos que eu estou tendo. Os relatos históricos mostram que em duas outras ocasiões houve tentativas oficiais de adiar a festa de Momo no Brasil. A primeira em 1982, quando o país lidava com uma série de doenças com uma febre amarela. E a segunda em 1912, devido a morte do barão do Rio Branco, então ministro do exterior e tido como herói nacional. Mas os brasileiros deram um jeitinho. Apesar do adiamento, foram para a rua festejar o Carnaval e nem mesmo a gripe espanhola e as duas guerras mundiais impediram a realização da festa. Os historiadores lembram que no Recôncavo Baiano tentaram mudar a data do tradicional Carnaval de Maragojipe, realizado há mais de 100 anos. Iria virar micareta para evitar a concorrência com os festejos na capital. Mas sabe o que o povo fez? Quando chegou no domingo de Carnaval, a população foi para a rua e fez o Carnaval do povo e não houve a implantação do sonhado, do sonhado a transferência do Carnaval tradicional de Maragojipe, que já é do final do século XIX para micareta. O Carnaval de Maragojipe, patrimônio cultural imaterial da Bahia, mantém a tradição das fantasias e máscaras, um encantamento que mesmo em meio à pandemia do coronavírus, vai ser mantido por artesãos, como Memel Barbudo. A produção de máscara que eu faço aqui para vender tanto aqui como em outros lugares, o que é que ocorre? Eu falei para mim mesmo, não vou deixar morrer o Carnaval da minha parte. Eu estou produzindo máscara para o Carnaval que não vai acontecer. É para simbolizar os três dias de Carnaval. Alguém passa por aqui e fica admirado. Poxa, o homem não deixou morrer o Carnaval. Para mim, na minha mente, está acontecendo o Carnaval dentro de mim. guarde para o futuro toda a sua energia para, no próximo ano, em 2022, fazermos um Carnaval em Maravujip muito mais pujante, muito mais alegre. Vem da tempestade, o sol mais serrado, vem desta saudade, tem de ter outra alguém para amar, a sorrir é pretendo levar. Chegamos ao fim desta edição, obrigado pela sua companhia e curta o Carnaval através da programação na telinha da TVE e no site tbe.ba.gov.br. Boa semana e até o próximo programa. Tchau! Tchau! Eu sou do Carnaval em cada esquina do seu coração Eu sou o Diego e a Colombina Sou o Diego e a Colombina que alucina a multidão Eu sou Eu sou o Carnaval em cada esquina do seu coração Menina, menina, menina Sou o Diego e a Colombina Sou o Diego e a Colombina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar no mar, a súbata, uê Fazer temperos e namora na massa, no maçapê Toda cidade vai navegar no mar, a súbata, uê Fazer temperos e namora na massa, no maçapê Tem papo de moça no cará, pula De cansa, a bobo A com o pirata Tem papo de moça no cará, pula De cansa, a bobo A com o pirata Tem papo de moça no cará, pula De cansa, a bobo Tacocô, pirata, e papá, e moça, no carapuva, e cansa, bocô, tacocô Eu sou o carnaval em cada esquina Tudo sei o coração, menina Eu sou o bico e a colombina Do barana maravina que alucina a multidão Toda cidade vai navegar no mar Azubadauê Fazer temperos e namorar na massa, no maçapê Toda cidade vai navegar no mar Azubadauê Fazer temperos e namorar na massa, no maçapê E papá de moça no carapuva E papá de moça no carapuva Tem papá de moça no carapuva, e cansa, bocô, tacocô